Nós acarinhamos muito. E porquê? Porque achamos que se fala da endemasia de futebol. Nós gostamos de ver campeões de outras modalidades e que representam a seleção exatamente da mesma maneira, representam o país exatamente da mesma maneira, só que num desporto, que não enche estádios, o que para eles é, obviamente, um azar. Então ele é campeão de? Enduro. Ah, vamos ver uma reportagem. Heróis de Portugal. Nunca desistiram. Ultrapassaram todos os obstáculos. Em busca da glória. Ignoraram dores, desilusões e derrotas. Derramaram lágrimas. Gritaram em silêncio. Eles são os heróis de Portugal. Larguem. Campeão absoluto de Enduro. Olha, confesso-te que hoje estarás tu, se calhar, a perceber muito mais do que eu. Não, nem por isso. Não há caseira. Parece-me também não haverá muito para saber. É um desporto feito. É um desporto motorizado. Feito numa moto. Terá as especificações próprias deste desporto. O Enduro, que é diferente do motocross. Agora, as pessoas têm esta ideia. Eu próprio não me teria lembrado isto. A ideia é que uma pessoa vai em cima da moto. Pronto. Aquilo não custa muito. Só acelera e ela vai. É claro que é preciso ter uma grande condição física. É preciso ter muita força nos braços. E, acima de tudo, este campeão vai nos mostrar isso. Coragem e trabalhar muito diariamente. Nós fomos assistir a um dos treinos diários deste campeão, do Gonçalo. Vemos até ao Amagoia de conhecer o atual campeão europeu absoluto de Enduro. Ele chama-se Gonçalo Reis e tem 24 anos. Ah, sinto-me feliz. Foi um sonho realizado. Eu ganhei o título de campeão absoluto no europeu. E, por reflexões, ganhamos também o europeu das nações. Gonçalo, de onde é que vem o gosto pelas motas? Ah, isso já vem há muito tempo. Vem através do meu pai. O meu pai já era piloto, amador. Ele não queria que eu viesse deste esporte porque era demasiado perigoso. Mas era sempre mais forte que eu. O Enduro é como um rally. De campeonato do mundo de rallies de carros. Temos troços de ligação. É um percurso, por exemplo, de 50km. Dentro destes 50km, temos três pistas. Essas três pistas são corridas durante as três voltas. São três vezes em cada pista. Venço o que fizer menos tempo nas três pistas. Esta mota é de série. Tenho só umas dispensões. Tenho aqui umas pequenas válvulas no interior da dispensão, que é o que faz andar melhor e sentir mais estabilidade em cima da moto. E tenho que fazer uns toques meus na parte do motor. O que é que fazes para se preparar a física para mim? Para o nacional, faço 300km por semana de bicicleta. Corro 30km e treino motos. Para o campeonato do mundo tenho que me preparar bem mais de sério. Um sonho para o futuro. É o campeonato do mundo e de lá cá. Já restou na conta do amor de um campeão que não podia sair daqui sem experimentar um bocadinho desta adrenalina. Portanto, até já. O que é que fazia que a Caetana era rapariga para grandes cabalgadas? Muito bem. Olá, Gonçalo. Se eu estiver a falar um bocadinho alto, peço desculpa. É o costume. Vamos começar por este capacete que é extraordinário. Uma experiência. Minhas senhoras, provavelmente tal e qual como eu, nunca puseram um capacete destes. Estou a falar de uma maneira esquisita porque isto aperta-nos as bochechas, que é uma coisa doida. Porquê, Gonçalo? Ficamos aqui com as bochechas, tipo, tu podes ir e tudo... É porque nós temos impactos muito grandes no desporto. E então andamos sempre assim a abanar. E as coisas têm que estar justas. Para nos sentirmos confortáveis e se caímos, estamos com a cabeça confortável. Mas é muito giro. E é o teu capacete este? Este é um dos meus capacetes. Com os teus patrocínios, não é? Sim, tenho vários capacetes. Normalmente isto é pintado. Só que eu, ao longo deste ano, tive uma queda e parti um capacete. Partiste mesmo? Parti porque tive uma queda muito grande e então não trouxe o pintado. E só partiste o capacete? Só tive um traumatismo crâniano. Mesmo assim? Mesmo assim. É mesmo um desporto de risco, não é, Gonçalo? Sem dúvida. É um desporto muito arriscado porque andamos sempre em contacto com o risco. Aqui é a linha, se passamos a linha estamos sujeitos a ficar... Já te magoaste muitas vezes? Não. Aliás, só me alusinei uma vez a andar de moto, parti a perna num mundial em Itália. Tinha acabado a corrida e foi na estrada, no Alcatrão. Puxa, que exato. Tu começaste... Ele começou... O Gonçalo começou a andar de mota. Com licença. Bebezinho, peraí. Jurei, Francisco. Eu disse que isto não era boa ideia. Ah! Agora ficaste com quatro redemoinhos. Que agradável que ia tirar... Ô Gonçalo, explica-me aqui a grande diferença. Pois foi, era bebezinho. Com três anos, explica lá. Com três anos, como é que com três anos se anda de mota? Eu tinha uma mota bastante pequena. Tinhas aquelas pequenininhas de gasolina? Sim, sim. Que agora se vê tanto. Na altura era raro, o meu pai trouxe de fora. Porque o teu pai já andava de mota, é isso? Sim, o meu pai já era piloto. Só que eu não me queria pôr o vício porque isto é um desporto perigoso e eu era um bocado... E viciante? É, muito viciante. Não lhe queria pôr o vício, mas dava-lhe essa motinha e dava-lhe motas todos os anos. Mas não lhe queria pôr o vício. Deixa-os deixar lá contar. Mas isto é muito viciante. Eu cada vez que vou andar de mota sinto-me feliz por fazer o que gosto. Acho que isto é bastante importante, fazermos o que gostamos. Tu adoras andar de mota, não sei? Adoro. É uma das coisas que gosto mais porque estou sempre em contacto com a natureza. E andar de mota, o meu desporto não é só andar de mota. Eu vou andar de bicicleta, estou sempre na Serra de Sintra. Faz parte do teu treino, não é? Faz parte do meu treino, sem dúvida. Gostas do contacto com a natureza, da partilha com a natureza. É verdade. Se calhar dessa possibilidade que dá também de estar sozinha. És uma pessoa que se calhar não te importas de estar sozinho contigo mesmo a pensar. Sim, não me importa estar sozinho, mas chega-se à noite, vou-te com os meus amigos e estou sempre com eles, tenho contacto sempre com eles. Eles vão treinar comigo à tarde de mota, porque a maioria trabalha de manhã e depois à tarde está mais de folga ou vêm da escola e vão-me ajudar porque eu não posso ir treinar sozinha. É perigoso. É perigoso? É muito perigoso. Porque pode ser um acidente e ficar caindo em algum lado em ninguém. Sim, e sozinha. Acho que é muito perigoso. Claro. E tu começaste então com três anos porque o teu pai já era piloto. Sim, mas não andava todos os dias. Claro. E foi quase inevitável. Quer dizer, o teu pai é bem que tentou e deixa lá o meu de longe. Sim, aos 14 anos disse, não te dou mais motas, dou-te bicicletas para ir para o ciclismo. O meu avô era ciclista. E eu, ah não, quero em motas. Quero em motas. Não, não, tens que ir para outra modalidade, porque motas é perigoso. E eu, não pai, eu vou conseguir, vou trabalhar e quando tiver dinheiro vou com o meu dinheiro. Tu querias mesmo ser piloto de corridas? Queria desde pequenino. Desde pequenino, sim. Desde pequenino, sim. Desde pequenino. Tu lembras-te da tua primeira prova? Lembro, sem dúvida. Foi o nacional, ganhei. Ganhaste logo a primeira prova? Ganhei, ganhei. Foi um campeonato de iniciação que é do Enduro, é o Os Verdes, onde está todas as idades. Como é que é uma prova? Explica-me como é que é essa prova, Gonçalo. É uma prova que consiste na duração do piloto e da mota. Porque é oito horas por dia a andar de mota. Bolas. E temos que transpor obstáculos. Tu não ficas todo partido, a de ver o rabo e as pernas e os braços? Não, porque trabalho imenso em casa. Faço o trabalho de casa todos os dias, que é trabalhar muito fisicamente. Pois, porque senão ficarias, não é? Não estou dizendo nenhum desparato. Sem dúvida. Faz uma viagem de mota muito grande, depois quando chega ao sítio... O rabo está quadrado. A pessoa não consegue mexer. Os rabos, os braços, o tronco. É muito duro. Só que eu trabalho bastante e acaba por ser fácil. É um dia normal. Gonçalo, como é que tu sabes qual é o limite? Porque às vezes vejo-vos a fazer daquelas coisas que vocês fazem, que são extraordinárias, mas para ultrapassar até obstáculos. Como é que tu sabes... Qual é o teu termostato para perceber? O que é que é uma maluquice do que é que é uma coisa que tu tens mesmo de fazer? Percebe-se o que eu digo? Qual é... Onde é que está o limite? Eu antes não sabia. Porque também não andava com tanta frequência como ando hoje. Eu acho que isto acaba por ser... Uma experiência. Uma experiência e a idade. Também começamos a amadurecer um pouco. Quando era mais novo, se calhar era um bocado mais atrevido. Agora já penso duas vezes, já sei... Como tenho contato com a mota todos os dias, já sei onde é que está o risco da mota. Já conheces a tua mota. Se vou bater ali naquele sítio, vou cair. Se bater naquela maneira, vou cair e não caio. Vai transpor obstáculo de maneira diferente. Quantas motas tens? Tenho cinco motas. Ah lá! Quais são? Diz só assim. São todas KTM. Todas KTM. É a Kawasaki, não é? Não, não. KTM. KTM é uma marca? Eu achei que era o modelo da KTM. Não percebes nada. Não, não. Não diga isso agora. Senão o patrocinador fica aí. KTM, KTM, KTM. Vamos, Gonçalves. Olha, Gonçalves. E são todas muito poderosas, muito potentes. Eu estou na cilindrada mais baixa no campeonato. Ganhei o campeonato à geral da Europa. Ele é campeão junior europeu. Duro que eu. Mas a moto é que é 125. Não, equivale a uma 125 a 2 tempos, só que é uma 250 a 4 tempos. É quase a diferença. A diferença é quase um carro a gasol para um carro a gasolina. É? Olha, Gonçalves, explica-me uma coisa que eu acho que isto é muito importante. Que é, nós estamos a falar com um campeão europeu de enduro, absoluto, como tu dizias. Português, nosso. Tu consegues viver só disto. Consegues viver... Tu tens apoios de publicidade, nós já sabemos. Tens patrocinadores. Um deles que vem um bocado de uma relação de amizade, portanto por aí serás naturalmente um privilegiado. Não é fácil viver disto em Portugal. Sem dúvida. Não é mesmo fácil. Posso dizer que é muito raro os pilotos que conseguem viver isso em Portugal. Se calhar somos uns quatro que estão cá em Portugal, os outros têm que sair de Portugal, que é difícil sair de Portugal. É triste isso, não é? É triste. Seguimos do nosso país e as famílias, os amigos, tudo. É muito triste. Tenho estes patrocinadores devido à amizade. O McDonald's da Baixa de Lisboa, sem dúvida. Também és amigo do McDonald's da Baixa de Lisboa, Gonçalves? Sou, porque isto foi o meu amigo Fernando. Quero agradecer-lhe a ele porque ele acreditou em mim. Como é que ele se chama? Fernando Teixeira. Pode-te falar dos teus patrocínios à vontade. Nós aqui percebemos que é muito importante para os profissionais. E acertalhe-me porque foram os únicos que acreditaram em mim desde o início. Os outros também. Mas estes foram os mais importantes. Estes foram os mais importantes. Para este ano e o ano passado torná-me profissional. Gonçalves, tu vais querer ter filhos? Claro, sem dúvida. E tu vais querer que os teus filhos andem de mota? Não. Eu acredito que o meu pai... Boa resposta. Não, porque... Tens medo. Tenho medo e não é só. Compreendes, não é? Compreendo agora a situação que o meu pai tinha. É muito complicado. Nem imaginas o que me ajudasse com essa resposta, rapaz. Não, mas... Além, temos de ter muito juízo e... Isto é complicado. É difícil de explicar porque... Tem que estar sempre concentrado no que estamos a fazer. Claro. Porque senão isto pode mudar. Eu não sei o meu dia da manhã. Pois é, é verdade. Não tenho futuro nesta... Posso ter futuro, posso não ter. Isto é um risco que eu estou correndo. Além de mais, é muito perigoso. É um segundo distração. E se me acontecer alguma coisa, depois ninguém vai atrás de mim. Ninguém te vai estar. É para coitadinho. Claro. Ai, Gonçalo, mas não te vai acontecer nada. E estás-te parabéns que és um grande campeão. E são pessoas como tu que alteram, de certa forma, a imagem que alguns portugueses ainda têm das pessoas que andam de mota, não é? Porque ainda há uma imagem destrecida. No teu caso é um desporto. Mas há muita gente muito boa... Sem dúvida. Não é? Nas motas. Não há nada de violento, nem de radical, nem de... Não, não. Isto é tudo um desporto concentrado e gerido da melhor maneira. E no teu caso uma profissão. Muito obrigada, Gonçalo. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada. 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 Obrigada.